Olá pessoal, gravando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vlog pra vocês. Chegando aqui a minha, boa tarde. Mãe, que eu quero você, por favor. Eu vou jogar com a Bia, falei pra ela que eu ia começar o vídeo. Vou organizar um pouquinho isso aqui, colocar uma batatinha pra cozinhar. Eu vou fazer um jogo com ela bem legal. Gente, primeiramente, gratidão imensa pra vocês estarem aqui me acompanhando nesse momento, nesse vídeo. Mais um dia de rotina, mais um dia de loucura, mais um dia de organização dessa... Mas, se você quer o de paraquedas agora aqui no canal, não esqueça de se inscrever agora mesmo. Açando o sininho pra que você possa receber todos os vídeos em primeiro. E deixa aí o seu super like pra ajudar o canal a crescer. Galera, no final do vídeo, corre para as inscrições para conhecer os meus outros canais. E também deixar os seus comentários. Vem comigo! Bom, gente, hoje é um dia bem preguiçoso. É um dia de domingo, não sei quando vai a hora desse vídeo. Mas é um domingo que eu tô gravando aqui pra vocês. Bem preguiçoso. Nós acordamos um pouco mais tarde. As crianças, com certeza, acordaram cedo. Gente, que delícia! Acordamos com 15 de manhã. Olha quem fez o sucão da manhã pra nós. Nossa, quem vai fazer o sucão hoje pra família? Eu. Nossa, que delícia fazendo o sucão pra nós, filha! Tem que ir lá pegar as folhinhas pra fazer o sucão. Você vai pegar as folhinhas do quê? Esqueci o nome daquelas folhinhas. Também. Que lindo! O que você vai aportando nesse sucão, além das folhinhas? Eu vou comer maçã, banana, cenoura, melão, melão e mamão. E água. E manga, né? Olha lá a manga no cantinho esperando. Vamos tentar. Minha rabia dando um show lá fora de sono. Agora eu estou aqui com a minha princesa, Mato Couto. Gente, minha Couto Couto. Ai, gente, como é bom esse cheirinho de filha da gente, né? Ai, como é bom esse cheirinho de filhinho da gente, minha princesinha. Mamãe vai colocar aqui uma batatinha pra cozinhar, porque hoje em dia eu deixo esse que eu como a maionese. Nossa, amiga, conta maionese! Eu vou colocar bastante batata, gente, porque eu cozinho a batata hoje pra fazer um purêzinho na segunda-feira. Meu cabelo hoje não tá se ajeitando, eu tô aqui mexendo, mas não tá se ajeitando. Daqui a pouco eu paro tudo e vou organizar esse cabelo. Então eu vou cozinhar a batata pra maionese e o purê de segunda-feira, adiantando o serviço, né? Mesmo lembrando que é feriado, mas mesmo assim... Ai, gente, quanto menos, mais, né? Então, menos coisa pra fazer, mais coisa a gente consegue fazer. Né, Bia? E a Bia tá aqui, tentando fechar o meu cardigan. Tudo bem, né, gente? A gente faz assim, trabalha com criança pendurada. Vou colocar uma aguinha aqui, ligar essa panela. E vou fazer o quê com a Bia? O que elas vão fazer, Bia? Jogar o queijo com o outro macaco. Vamos jogar um joguinho do macaco, acompanhe, galera. Super legal! Super legal! Gente, elas amaram tanto, mas tanto, tanto a sala. Que lá, ó, agora elas estão desbravando todos os jogos pedagógicos que tem lá. No meio da bagunça, elas deram um jeitinho de jogar lá naquele cantinho, lá, ó. Tá vendo? Aquele tapete velho que também precisa ser trocado. Ó lá. Estão desbravando todos os materiais pedagógicos. Agora quero ver se vão pôr no lugar, né? Que agora a regra é... Usou, guardou. Né, Isabela? Ó, tá aqui, ó. Se o macaco verde cair na casa da mãe macaco, sorte dele, vai jogar de novo. Se acabou de tirar o seis, joga duas vezes. Então, seria, por exemplo, eu tirei o seis e parei na casa da mamãe. Então, o que vai acontecer? Eu vou jogar uma vez porque eu tirei o seis e mais uma vez porque eu tô na casa da mamãe, certo? Duas vezes, ok? Olha que legal o jogo. Olha quantas regras, gente. Vamos lá. Agora vamos ver quem é que vai começar o jogo. É quem tirar o maior... Número. O maior número. Nós vamos jogar com essa bagunça. O maior e o menor. É o maior número, dá licença. O seis e o um. É o maior e o menor. Olha lá, quanto eu tirei? Cinco. Agora a Bia. Vai lá, joga. Vamos ver se a Bia vai começar. Vamos ver. Joga pra ver se vai começar. Três, 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 quatro, 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 quatro. Bom, a Bia é um barra pra comer, tá? E aí a gente vai continuar, pra cá. Tá? Vai lá, vamos lá. Olha que sortuda essa menina. Seis, e agora? Agora espera. Vai, Bia. Você saiu com o verde? Você é o verde? Não, não, não. Joga o dado, Bia. Não, não, eu saí com o verde. Eu sou laranja. Joga o dado, Bia. Joga o dado, joga o dado. Dado. Não, se manda o jogo. Seis. Ó, a Bia. Vai lá, Bia. Foi pra saída. É um jogo muito longo. Tive que abandonar. A Bia já tinha abandonado lá o que ela tá fazendo. Olha só o que a Bia tá fazendo. Tive que abandonar. Mas ali, elas vão jogar na minha vez. Porque é um jogo muito longo. Não acaba nunca. A Bia cansou. E eu tenho que ir pra fazer o almoço. Senão bate a fome. Minha pessoa tá atada. Acabamos de almoçar. Comemos churrasquinho em família. Comemos a manhã da vizinha ali. Já pagamos todas as duas. E agora nós vamos dar ele um parceirinho nesse sorveteria. Quem quer sorvete? Todo mundo calçando sapato ali. Bora. A sorveteria se tornou uma comédia, gente. Agora a gente tem que se dividir. Que elas gostam de umas coisas de uma churveteria. E a gente gosta de outra. E a outra tava fechada. Então pegamos um docinho pra Bia. Que adora o docinho. E viemos pro lago. Até abrir a outra churveteria. Depois nós vamos para lá. Você pegou pras manas, Bia? Com o meu dente, cara. Hã? Com o meu dente. Como vocês podem ver. Já estamos findando o dia. E eu acabei não gravando mais nada pra vocês. Chega essas horas do dia. A gente fica um treco. Nossa, eu não consigo nem falar. Vocês viram que ontem quase que eu nem consegui findar o vídeo pra vocês. Mas a gente não conseguiu organizar nada da sala hoje. Nada. Nada. Vezes nada. Elas me sugaram o dia inteirinho. Nós acordamos. Tamos nosso café em família, né? Graças a Deus. E aí a gente ficou jogando. Gente, aquele jogo é muito demorado. Muito demorado. Tive que abandonar o jogo no finalzinho. Elas terminaram a minha parte pra mim. Pra eu poder fazer o almoço. E aí nós almoçamos e tudo mais. Fomos à sorveteria com vocês. Isso eu consegui gravar pra vocês. E aí na volta a gente deu um cochilo. Ela sempre dá um cochilo à tarde. A gente não tava tão cansada que eu acabei dormindo também. Eu sei, gente. Alguns vão julgar. Vão dizer, nossa, como é que ela consegue dormir com esse monte de coisa pra pôr em ordem. Gente, meu corpo entrega. É incrível. Quando eu ponho as crianças pra dormir, meu corpo entrega. E aí a gente acordou. Elas estudaram. Que todos os dias, gente, por mais que seja sábado, seja domingo, seja feriado, dia de semana. Todos os dias a gente estuda e estuda muito. Estuda e estuda bastante. Então, elas fizeram uma hora de estudo. Foi bem legal, bem produtivo. Fizemos revisão de sistema monetário, interpretação do texto. E, claro, a divisão pra não esquecer. Porque se para de fazer, acaba esquecendo. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Gente, tô muito feliz. Cansada. Mas feliz a gente trabalha pra isso, né? Olha só, gente. Material novo saindo. Logo o PDF disponível pra vocês. Só vou gravar o vídeo dele, né? Pra poder colocar nos canais. E, enfim, no Instagram. Então, esse material, material super legal que tá saindo agora. De substantivo coletivo. Eu estou com um projeto pra realizar aqui na minha cidade. Sim, gente, eu trabalho. Não parece, mas eu trabalho. Tudo isso que eu faço é trabalho. Inclusive, estar falando com vocês agora é um trabalho. Sobre português. E esse é um dos jogos que fará parte desse projeto. Trabalhando. Quebra-cabeça. Gente, eu não tô conseguindo falar de novo. Dos substantivos coletivos. Então, ele tá bem completo. Bem legal. Ele tem 42 peças. Né? Bem interessante mesmo. E vocês vão amar. Vocês vão gostar. Logo será disponível. Então, só que esse é pra criança do fundamental 2. Início do fundamental 2. Final do fundamental 1. Início do fundamental 2. Tá? Mas eu trabalho com as minhas meninas de uma forma bem útil. Então, quando elas forem aprender na escola, já vão passar bem. Gente, eu tô vendo o meu leiro aqui. Minha noite e meia de novo. E eu tô aqui na luta, gente. Com vocês. Cara, olha só, gente. Eu encontrei naquela papelada de ontem. Meu diário de classe, gente. Minha chamadinha. Sexto ano. Nossa, quando eu dava aula. Sexto ano C, D e E. A galerinha do barulho. Olha só, gente. Tô apaixonada. Tô apaixonada por esse papel. Vai pra rascunha, né? Claro. Encontrei um texto super legal. Sobre letramento. Em breve. Gente, muito em breve. Vai ter muitas novidades pra vocês. Porque agora eu organizo tudo isso. Eu vou conseguir trabalhar de verdade. Lá pro canal Educação. E aqui pra vocês também, né? Então, se vocês não são inscritos, corre pras inscrições. Pra vocês conhecerem tudo o material que eu tenho disponível pra vocês. Inclusive, ali tem um link também. Desses PDFs que eu estou disponibilizando. Gente, muita coisa saiu. Hoje saiu. O menino mandou pra mim. Já saiu. A lata. Dos desafios matemáticos. Pro Fundamental 1. Tá top das galáxias. Só que eu ainda não imprimi. Porque não deu tempo. Sobretudo que não deu tempo. Ai, gente. Aos poucos eu vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar nada de organização hoje. Porque realmente não organizamos. Eu consegui liberar mais uma caixa. E só. Mais nada. Guardei aqui nas gavetas. Amanhã, o rapaz veio pra terminar aqui. Colocar as gavetas. E aí, gente. Pra fazer a sala de leitura. Você precisa ir no preço do vídeo. É sala de leitura. Porque toda casa tem que ter um cantinho de leitura. Toda casa precisa ter. Tem um canto morto. Descobre um canto morto. Ou faz um canto da leitura. Um espaço para os meninos. Se você quer seus filhos leitores. Gente, elas lêem muito. 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 Estão lendo, em média, 10 livros por semana. Isso é fantástico. É maravilhoso. Mas se você quer que seus filhos gostem de livro. Tenha livro em casa. Como se fosse uma coisa natural. Como se fosse a coisa mais importante do mundo. Use livros. Leia na frente das crianças. Proporcione livros. Enfim. Faça. Faça e aconteça. Muito legal. Mas é isso aí. Agradeço de coração imensamente. Por você ter me acompanhado até aqui. Prometo amanhã gravar um pouco mais. Da minha rotina. Do meu dia a dia com as crianças. E é isso aí. Obrigada. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Eu preciso descansar.